É temporada de fiesta chega e está na Better Deals para mescetar para o seu regalo eletrônico. Mano de um novo Yoga Book 2-in-1 Tablet para somente 799 florim. Um ID Microsoft Office 365 com Word, Excel, PowerPoint e RopiMás para somente RopiMás para somente RopiMás. Também tem Roku, Google Home, Wi-Fi Printers, Desktops e RopiMás de especial. E não lhe dá-lhe para o nosso bom de campanha. Para mais informações, visita-nos para betterdeals.ca.